Quis te deixar à vontade agora que cê saiu. Não precisa. E a gente tem umas coisas pra resolver. Ah, é? Até logo, garoto. Vai lá ver ele. Resolve isso logo, Miles. Aí depois eu vejo quem foi que pegou o Lee e o Scorpion. Eu acho que tem gente planejando coisa grande. Vamos lá. Mais um dia desastroso pra nossa linda cidade. E adivinhem de quem é a culpa? Uma simples transferência entre presídios acabou virando um fiasco depois que os Spiders se meteram numa situação que já estava controlada pelas autoridades competentes. Um novo grupo de mercenários apareceu e liberou os supervilões Scorpion e Mr. Negative. Apesar de não saber muito tudo sobre essa quadrilha, além do interesse deles por peles de animais, uma coisa ficou muito clara. Os Spiders não moveram um dedo para impedir esses pedidos. Se tivessem deixado a polícia fazer o trabalho dela, esses criminosos não estariam assuntos. A gente tem uma testemunha na linda. Alô, você está ao vivo. Oi, Jonah. Obrigada por me receber. Só queria frisar que o que você está dizendo é uma grande mentira. Lá vem. Eu estava no cais, os policiais não deram conta, os Spiders salvaram muitas vidas e quase acabaram com os esquisitos que usavam arco e flecha. Para começar, você tem sorte de estar vivo. Outra coisa, você tem ideia de quantos danos esses justiceiros causaram à propriedade só nesta semana? Não, mas a questão não é essa. Eu não tenho tempo para ficar com esse papo de mas isso e aquilo. Tem criminosos mascarados destruindo nossa cidade todos os dias. Pensa no atraso que isso vai gerar para as nossas encomendas. Quando quiser se depilar e não puder porque a sua espuma predilete está parada no depósito, agradeça aos Spiders. É hora dos burocratas fazerem o trabalho deles. A gente quer ação. Agora, nossos patrocinadores. A gente quer que a sua espuma predilete está parada no depósito. A gente quer que a sua espuma predilete está parada no depósito. Eu volto para eles depois.